Se você implementar essas 5 mudanças simples na rotina e na forma como você faz as coisas aí na sua casa com o seu filhote, eu tenho certeza que o comportamento dele vai melhorar. Eu sou a Alica Destradora, eu ensino os tutores a educarem os seus cãezinhos para que eles tenham uma vida mais plena e feliz e a gente, no caso você, tenha uma rotina mais tranquila, mais leve. Nos meus treinamentos presenciais, mas também nos meus cursos online que tem link aqui na descrição do vídeo, eu ensino sobre coisas que a gente pode mudar na rotina da nossa casa, até no ambiente, na forma como a gente lida com nossos cães que vão fazer com que o comportamento dele ao longo do tempo melhore consideravelmente. E eu vou te contar hoje quais são essas mudanças. A primeira mudança, muito simples, é recompensar o nosso cão toda vez que a gente fala o nome dele, que a gente chama ele pelo nome. Isso vai fazer com que ele associe o nome dele a um estímulo positivo e vai reforçar a atenção dele a essa palavra específica que é o nome dele. Isso vai nos dar muito mais controle para quando a gente precisar chamar o nosso cão, ele vai vir com muito mais facilidade ao nosso encontro. A segunda mudança, muito simples, para cãezinhos que não fazem xixi e cocô no lugar certo, ou que de vez em quando erram, é afastar a comida, a aguinha e a caminha dele do lugar onde ele precisa fazer o xixizinho, do banheirinho dele. Tem vídeo nesse canal contando tudo o que você precisa saber sobre xixi e cocô. Então depois desse vídeo aqui, não esquece de ir lá, acessar e pegar todas as dicas. Inclusive tem dicas sobre limpeza do espaço. Terceira mudança simples para a gente fazer na rotina é mudar a forma como a gente dá comida para ele. Não precisa ser no pote e disponibilizar simplesmente, tem vários jeitos de dar comida. Inclusive vai sair um vídeo aqui nesse canal só sobre essas várias formas de dar comida para o nosso cãozinho. Então aproveita, se inscreve e aciona o sininho para ser avisado quando esse vídeo sair. Mas eu vou te adiantar uma das formas que a gente pode oferecer comida para o nosso cão, que é no dispenser de alimentos. Aqui no link desse vídeo tem uma série de links para você comprar dispenser de alimentos. Os dispensers que eu indico, que eu acho que são mais duráveis e que são melhores para o nosso cão que nunca teve contato. E também para cães que já tiveram contato com dispenser de alimentos, que já pegaram a prática de se alimentar no dispenser de alimentos e que portanto não se torna um desafio tão grande para eles. Inclusive eu falo sobre isso de desafio na hora de comer, nesse vídeo sobre enriquecimento ambiental que você precisa ver. E eu dou também uma dica de enriquecimento ambiental para alimentar os nossos cãezinhos super fácil, barato e rápido de ensinar o nosso cão. A quarta mudança simples para a gente implementar na nossa rotina é nessa hora que a gente for oferecer a comida para o nosso cão, seja no dispenser, no enriquecimento ambiental ou qualquer outra maneira, a gente aproveitar para dessensibilizar o nosso cão a vários sons. Por exemplo, a sons de fogos de artifício. É só botar aí na caixinha de som, botar no computador, na TV, os sonzinhos de fogos que você pode baixar aqui mesmo do YouTube. Inclusive tem na descrição desse vídeo alguns links com lugares onde você pode buscar esses sons de ótima qualidade para treinar o seu cãozinho. Lembrando que as primeiras vezes que você for colocar esses sons, se o seu cão for um pouco receoso, um pouco reativo a esses sons, tiver um pouco de medo, você tem que começar bem baixinho, um som muito baixo para depois aumentar gradativamente conforme você vai percebendo que ele não dá atenção para o som. A quinta mudança simples é o rodízio de brinquedos. Se o seu cãozinho não tem nenhum brinquedo, está perdendo tempo, corre para comprar vários brinquedos, principalmente brinquedos interativos, que são muito mais legais. Mas se engana quem acredita que a gente tem que colocar, disponibilizar todos os brinquedos de uma vez para o nosso cão para ele passar o dia inteiro lá brincando, todos os dias. Não é assim não. A gente tem que criar um gatilho de escassez nos nossos cães para que eles se interessem pelos brinquedos, porque senão, se eles estão sempre disponíveis para ele, ele vai perdendo o interesse e ficando entediado ao longo dos dias. O que a gente pode e deve fazer é ter um conjunto de pelo menos nove brinquedos, três conjuntos de três brinquedos, mas quanto mais, melhor. E a gente vai disponibilizar cada um desses três conjuntos em dias separados. A gente vai disponibilizar três em um dia, no outro dia a gente vai retirar aqueles três e entregar mais três para ele, e aí no dia seguinte a gente vai fazer a mesma coisa e ir fazendo isso durante todos os dias da vida dele. Isso vai garantir que o seu cãozinho se interesse pelos brinquedos e não procure outras coisas dentro da sua casa para se entreter, coer, rasgar e etc. Me conta aí nos comentários se você já fazia algumas dessas coisas que eu indiquei aqui e quais delas você vai começar a fazer a partir de amanhã. Não esquece de me visitar nas outras redes sociais, porque lá tem mais um monte de dicas diárias sobre o mundo canino, sobre comportamento, educação e treininhos para você fazer com o seu peludo. Se gostou desse vídeo me dá um like, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também tem cachorrinhos e que também ajudaria eles. Pode comentar aí também se você tem alguma dica, alguma mudança que você também faria ou já fez e que também mudaram a forma, o comportamento do seu cãozinho, melhoraram o comportamento dele. E não esquece de ver os outros vídeos desse canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e bom treino! Tchau!